e fala galera beleza nesse vídeo aqui vamos ver aí como é que ficaram as miniaturas aqui ó depois que eu fiz a troca de rodas aí eu vou mostrar para vocês detalhadamente uma por uma pessoal deixa o like se inscreve fica até o final do vídeo beleza bom então vamos lá olha só vamos começar com esse ford 32 da candide né steel car que saiu aí recentemente você ainda encontra nas lojas americanas na faixa de 10 reais tá eu acho que esse preço por enquanto né é um preço bem acessível e é um preço padrão aí eu acho que todas as lojas estão com esse mesmo preço logicamente ela não vem assim tá é eu que coloquei essas rodas olha só é essa daqui pessoal eu sei que é de uma picapezinha que eu tinha um 43 tá agora essa daqui eu não lembro né eu tive que fazer todo um trabalho nela para ficar assim fiz o pneuzinho perfil baixo com termo retrato e a traseirona bem grande esse é um estilo todo hot rod geralmente assim que o pessoal faz né carro de verdade e tal deixa seu comentário o que que você achou olha só pneuzão de borracha né eu ia até colocar uns escapes aqui mas acabei não colocando né porque já tem aqui então ia ficar esquisito então tá aí ó o fordinho 32 da candide pneuzinho de borracha e tal que que você achou deixa no comentário é outra miniatura que eu peguei recentemente foi esse new beatlezinho aqui da mais tu tá pessoal conversível eu ia fazer a pintura interna mas acabei deixando para depois né que eu troquei as rodas e queria já gravar esse vídeo para vocês então é talvez depois eu vá colocar um escapezinho aquela ponteirinha que a gente faz aqui no canal que eu já dei a dica para vocês tá vasculia na playlist aí de customizações e depois eu vou fazer a pintura interna mas eu só troquei as rodas e rebaixei tá bem legal essas rodas se você conhece né acho que muita gente conhece é da hot wheels né então tá aí eu achei que ficou bacana combinou né com a miniatura na minha opinião quero que você deixa seu comentário olha faixinha branca dando aquele talento né aquele destaque e tá aí pessoal miniaturazinha básica porém bem bacaninha né essa daqui se eu não me engano é 15 reais né na loja americana também da mais tu tá ó vou até mostrar por baixo tá aí ó volkswagen new beetle mais tu tá bom então tá aí outra miniatura que eu peguei recentemente que eu modifiquei foi nada mais nada menos do que esse Mustangão brabo aí ó Mustang aí Fastback né ó 65 Mustang Fastback né Hot Wheels tá troquei as rodas coloquei essas rodas aqui pneuzinho de borracha com a temática aí branca né para combinar com os gráficos aí da miniatura é sempre importante na minha opinião você observar isso para não colocar umas rodas que não tem nada a ver entendeu então observa a cor observa os traços aí da miniatura eu achei que ficou muito bacana eu quero que você deixe no comentário deixa o like olha só ficou brabo demais hein esse casting eu adoro né quem conhece aqui sabe e aí eu tenho um outro desse que é esse cinza com laranja e preto e olha só né né coloquei aí ó coloquei aí essas rodas tá todo pneuzinho de borracha né olha aí que bacana o que que você achou ficou top demais na minha opinião deu outra cara né na miniatura muitas miniaturas vale a pena fazer isso tá pessoal né não tem como fazer em tudo né mas uma outra que você goste mais uma outra que você tem como fazer veja que vale a pena troca aí tá que você vai deixar sua coleção muito mais bonita né top demais vamos lá outra miniatura esse camaro esse camaro aqui é um dos últimos lotes aí inclusive é últimos lotes de 2023 inclusive tem a versão dele que é super terrante tá esse daqui não esse aqui é um mainline zinho normal e aí optei por essas rodas aí né é uma estrela né cinco pontas cromadinha pneu de borracha cara achei que ficou sensacional tá então comenta aí que que você achou camaro dois mil e dezoito né camaro ss tá hot wheels beleza então tá aí ó brabíssimo e aí duas miniaturas aí que eu peguei daquela série neon speeders né essa bmw deixa eu ver aqui qual que é 2016 bmw m2 tá que é daquela temática lá hot wheels nenhum speeder olha só a roda aí que eu coloquei né ela vem com uma roda pintada de laranja achei meio papagaiado e aí resolvi botar essa daqui né na minha opinião fechou com chave de ouro na miniatura deixa no comentário pessoal eu gosto de sempre ouvir a opinião e deixar o coraçãozinho para vocês aí nos comentários eu leio todos tá olha só essa miniatura cara ela é sensacional ela tava abaixou tá essa série abaixou nas lojas né deu uma encalhada na minha opinião então eles estão abaixando o preço eu paguei 25 em cada uma era 40 eu acho e aí você encontra na rirep rirep se atoi acho que na coleciona brinquedos também deve ter tá então tá aí ó essa bmw é sensacional cara essa pintura preto fosca com esse detalhe laranja em cinza né toda detalhada ó a traseira a frente e ela é toda detalhada mesmo tá e aí eu troquei as rodas agora sim né ela ficou melhor na minha opinião ficou tipo prêmio mesmo ó beleza e aí fechando o vídeo mais um dessa série que é o nissan gtr r35 o skyline olha aí botei as rodinhas aí estilo mesmo jdm né até agora dessa série neon speed eu só peguei esses dois tá tem mais umas duas ou três que ainda quero achar tem um golfe né tem umas outras que eu ainda quero pegar quando eu conseguir eu mostro pra vocês tá olha só que lindo esse gtr cara esse gráfico também tá muito bacana ela é uma pintura diferente tá não é igual aquela bmw isso aqui já é pintura brilhante a bmw é fosca né e esse aqui tem um gráfico todo diferente ó tá vendo então essa série é bem legal cara só o preço né que não ajuda tanto mas agora eles abaixaram como eu falei então vale a pena pegar tá se você tem dúvida aí já dá uma conferida aqui no vídeo ó eu só peguei esses dois até agora como eu falei tá pretendo pegar outros e aí eu trago pra vocês em vídeos futuros aqui no canal deixa o like pessoal se inscreve ative sempre o sininho de notificações em todas as notificações lá pra vocês não perderem nada beleza espero que você tenha gostado desse vídeo um abraço a todos e até a próxima é nóis pessoal valeu